A carreira ganha o Santo Novo, tem ele! Um salto, um calço e nomeou... Oi, tudo foi, o Mati Gaba aí, da Maraquezinho, e a Madavela, que a gente anda aqui, né? Matem a família na olho aí, galera. Hahahaha Tchau! 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 Tchau, Tchau! Tchau, tchau. O que é isso? . 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